Pela primeira vez na história parece que a Rede Globo pode ter uma de suas novelas interrompidas Isso mesmo, a justiça pode tirar do ar o sétimo guardião Fala galera, a Rede Globo exibe a novela o sétimo guardião no horário das 21 horas O folhetim não tem alcançado grande audiência, já que dificilmente ultrapassa a marca dos 30 pontos Outras novelas tiravam 36, 40, claro, aquelas novelas bem antigas como Tieta, Rock, Santeiro 100% das TVs do Brasil ligadas, hoje em dia no máximo 30 entre 100 E aí, o que está acontecendo? Além da novela não estar legal, não estar boa de audiência, tem mais polêmicas A escritora Bárbara da Cunha Coelho acusa a TV Globo de plágio, isso mesmo A autora do livro As Muralhas da Vida Eterna, uma metáfora sobre o tempo Ela garante que trechos de sua obra estão sendo usados na novela De acordo com o site UOL, uma ação movida pela artista pede que seja feita uma perícia nas duas histórias E verificado se existe pontos em comum Para a autora existem sim Ela pede na ação que ou a Globo pague a ela o valor devido pelos comerciais, o merchandising Ou até que a justiça retire a novela do ar Será? Será que isso vai acontecer? Essa não é a única polêmica da novela Já teve o Surubão de Noronha, já teve casos de traição Já teve ator pedindo para morrer na história Também teve outro caso de um escritor antes da novela que não queria que ela fosse ao ar Poxa, essa, o sétimo guardião não vai deixar saudades na Globo Vai deixar saudades em você? Sim ou não? Flávio Social Flávio Social Flávio Social Flávio Social Flávio Social Flávio Social Flávio Social